Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Carbon Aqui no canal galera, com o nosso Corvetteira aqui de fundo, vulgo o melhor carro do game Segundo muita gente aí que me acompanha né galera, espero que vocês não estejam errados E velho, tem muita gente que queria Corvette, outras pessoas queriam Viper Galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou jogar com o Corvette aqui Se sobrar dinheiro a gente compra o Viper, beleza? Podem ficar tranquilos, não muito tranquilos que eu não sei se vai sobrar dinheiro Mas eu espero que sobre, mas de qualquer forma se não sobrar galera a gente joga Aí compra depois, joga no Quick Play, alguma coisa assim velho Mas podem ficar tranquilos que vai ter Viper do Carbon aqui no canal também Galera, deixem o like aí, arregaçem o like velho, se inscrevam no canal Muito obrigado pela ajuda de vocês galera, muito obrigado mesmo por tudo Tamo junto de verdade, muito obrigado também pelas dicas Cara, me ajudaram demais Eu tenho certeza se não fosse as dicas de vocês, eu não estaria aqui com 79% do game Galera, eu tenho certeza absoluta disso Então eu tenho que agradecer muito a vocês galera Vamos lá então galera, chegou o momento de personalizar o nosso Corvetteira Monstro, né? Monstro, absurdo E é o seguinte, motor velho Tem mano, muita gente se contradiz aí Uma pessoa diz outra coisa, outra pessoa diz outra coisa Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou mesclar Tudo que eu li a respeito de tudo que vocês comentaram Teve um cara aí que falou que joga há 10 anos Need for Speed E tal, ele falou pra não se preocupar com velocidade máxima Já tem gente que fala que o Corvette ele é muito forte Então pode colocar velocidade máxima que não vai perder muita coisa Então muita gente diz coisas diferentes galera Eu vou mesclar tudo que eu vi que vocês comentaram Todas as ajudas, todos os comentários Porque eu li bastante coisa E vou fazer a minha tonagem, beleza? Eu vou mesclar tudo que eu vi e vou fazer o meu jeito aqui Baseado nas informações de todos vocês Aqui ó, motor cara, torque e potência É o seguinte, eu não vou colocar muito pra potência galera Você não vai perder torque Eu vou colocar um pouquinho só aqui pra potência Não, mas o Corvette eu acho que eu vou colocar um pouquinho só pra potência Pouca coisa, tá? Mesma coisa da transmissão Eu concordo com o nosso amigo lá Que nesse jogo não dá pra chegar em velocidades muito altas Então é pra priorizar a aceleração Só que o carro também as vezes ele fica sem top speed muito rápido Então eu vou colocar um pouco pra aceleração só galera Um pouco pra velocidade máxima só Tá? Também Vou colocar mais ou menos isso daqui Suspensão Overstear ou understear galera? Não sei cara Aqui eu não sei, vou colocar no meio mesmo Porque isso aí tem umas coisas aí que eu não entendo muito né Então eu não vou ficar fazendo o que eu não entendo Pneu Eu sempre colocava pra aderência né Pra não ficar parecido Mas aqui eu vou colocar no meio né Porque eu vi aí que o complement deu muito certo Colocar no meio Vamos colocar aqui também o freio no meio O compressor galera A gente coloca aqui totalmente na RPM alta Que isso aqui é unânime Muitas das coisas das outras coisas Vocês colocam opiniões diferentes Mas na questão do compressor Sempre o RPM alto é o que manda Então vocês falaram muito aí Pra RPM alto e isso que vai acontecer E galera gastamos aqui Um total de 143 mil Em dinheiro velho Em 143 mil em dinheiro Aqui pra tunar Colocar o nosso Corvette totalmente no máximo Então é um dinheiro muito absurdo né galera É um dinheiro bem caro mesmo E olha que a gente nem mexeu ainda Nas coisas de visual Né Nem mexemos no visual do carro ainda Vamos ver aqui como que ficou Nossa esse body kit aqui bonito hein Bonito Só não gostei do Do cano de descarga traseiro Esse aqui também é maravilhoso Né Com cano de descarga de lado Nossa esse aqui fica bonito demais cara Temos aqui o 3 Esse aqui eu já não gosto tanto Deixa eu ver a traseira dele como que fica Ó a traseira fica linda Não a traseira fica maravilhosa Acho que dependendo vai ter que ser esse aqui Pela traseira galera Deixa eu ver o 4 Agora o 4 não tem esse body kit aqui No moncho antes tá Se eu não me engano Esse aqui eu não gostei não Então vai ser o 3 galera O 3 ou o 2 tá Mas o 2 é muito monstruoso Vamos colocar o 2 mesmo galera O 2 é muito monstruoso Colocar aqui agora um capozão Colocar esse aqui mesmo Entradas de ar No teto eu não vou colocar O aerofólio velho Agora sim Tem fibra de carbono Vamos colocar onde fibra de carbono Vamos ver qual né Fibra de carbono Sempre bom colocar no automóvel É aqui já são os que a gente não liberou ainda né Tem 2 aqui que a gente já liberou Mas os 2 são horrorosos Horroríveis Esse aqui galera Esse aqui é interessante Visual agora É só isso que tem de peça padrão Ah não Entrada de aerofólio roda Com certeza roda Com certeza galera Agora que Nossa Mano Nossa senhora Essa da DR aqui Espetaculosa Espetaculosa Mano Nossa Essa aqui também é Essa Z super ledger Maravilhosa também no carro Ó Z super ledger a 3 Caramba Vai ser essa galera Ó Z super ledger a 3 Cara Super Incrível A roda viu Incrível Vamos lá Visual A gente já vem aqui primeiro Muda a altura do carro Deixa ele no mais baixo possível né galera E evita dele capotar Pintura Eu gosto muito de deixar esse corvette aqui Tem as cores metálicas Eu gosto muito de deixar ele azul Cara Eu acho que fica muito bonito ele azul Olha só Deixa eu ver fosco Deixa eu deixar mais escuro Brilhante Ele azul Acho que fica sensacional Cara Esse aerofólio Ficou pequeno pro carro né Esse aerofólio aqui Ficou pequeno pro carro Galera Depois eu tenho que mudar ele Tá Azul Fica bem top Deixa eu ver um preto aqui Como é que fica Não Azul mesmo Galera Vamos colocar ele azul Na minha opinião Fica bem bonito Tá Deixa eu ver aqui Esse aerofólio Cara Do auto-scurpe aqui E aí vai ter que colocar Tudo aqui né galera Não dá pra mexer né Aí realmente Não dá pra mexer Tem que ser Tem que ser peça padrão mesmo Então eu vou ter que trocar Esse aerofólio Ficou muito pequeno Ficou muito pequeno Galera É por causa da saia Essa saia é muito grande Vou ter que colocar Essa saia aqui Pra combinar mais Porque os aerofólios Estão todos pequenos Pra saia Aí agora sim Vai ficar bem padrão Olha como é que vai ficar Agora lindo Com esse aerofólio Agora vai ficar proporcional Top Aquele aerofólio Aquela saia lá Era muito grande Galera Muito grande mesmo Tá Vinil agora Não sei nem se eu vou por Dá pra colocar A marca do Corvette Ali Camuflagem Não vou por nada Galera Deixa pra lá Tá A pintura da roda Também a gente pode Colocar um pretoso Aqui ó Nossa Ficou bonito Preto hein Deixa eu ver Se aqui fica mais preto Ficou bonito Preto Gostei Cara O insufilma A gente coloca preto Também Vamos ver se a gente Já liberou A gente ainda não liberou Os top não Tá Mas a gente coloca Aqui um preto escuro Show de bola E a altura a gente já mexeu Então tá pronto Aqui o nosso Corvetteiro Galera Vamos ver se ele vai Ficar bom Vamos ver se ele vai Tancar Os outros carros Top agora Que vem com a gente Tá aí na mão Corvette Z06 Monstruoso Galera Tá monstro Criança Viu Tá monstro Velho Vamos ver se ele vai Dar conta do recado Agora Vamos lá Chegou o momento Galera Chegou o momento Vamos recuperar Aqui já vamos começar Com o Race War Básico Que a gente não fez Até agora E vamos recuperar Os territórios Também que a gente Não fez Tá aí a criança Tá aí a criança Vambora Galera Chegou o momento Monstruoso Hein Monstruoso E aqui é Corvette contra Corvette Dirigibilidade Maravilhosa Dirigibilidade Maravilhosa Galera Que ronco Ele tá jogando Um pouquinho De lado Já deu um totó Ali feio O jogo Não tá com o gráfico No máximo Não Tá Ou eu tô Estranhando Não tá no máximo Não Sabia Beleza Galera Agora sim Agora sim Não tava no máximo Não Tava até estranhando O gráfico Depois tem que mostrar Pra vocês De Corvette Com o gráfico No máximo Mas vamos lá Vamos buscar aqui Vamos buscar o cara Aqui O cara Ou a moça Né Ah meu Deus Aí começa Vibre Aí começa Né mano 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 Mas o gráfico Não tá Ele tá Só um Tá salvando Não Agora salvou Né É Agora salvou Aí Aí Mano Tô tendo Difficuldade Com Corvette Galera Não sei Acho que o pneu Pro Corvette Vai ser melhor Com aderência Viu Não é por nada Não Galera Acho que o pneu Melhor Pro Corvette Vai ser Com aderência Mesmo Tá jogando As de lado Aqui Que não Tá agradando Vamos tentar Né Vamos lá Vamos lá Agora sim Tá andando muito Tem 280 Tenta rapidasso Tenta rapidasso Beleza Beleza Agora sim Velho Chegamos Agora Chegamos Mano O gráfico Não tá bacana Galera Eu não tô entendendo Se aquela seta ali Deu uma piorada Cara O gráfico Não deu Ou eu tô ficando maluco Não Tô ficando maluco Eu tô ficando maluco Mesmo Galera Piorou nada Não Vamos lá O importante é ganhar Aqui Não Piorou sim Cara Vou ter que fechar E abrir o jogo De novo Nossa Que corrida longa Cara E os caras Tão aqui Grudado Na gente Esse corte Aqui é bom Pra caramba Tomara que eles Não peguem Não pegaram Um De novo Um 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 Nossa, primeira volta agora, galera Três minutos de corrida e só foi a primeira volta, mano Ah não, ah não Relaxa aí, velho, relaxa aí Aí galera, vocês deem mais dicas aí nos comentários desse vídeo O que que iria ficar melhor especificadamente por Corvette, cara Porque agora o negócio é o Corvette, então a gente tem que melhorar ele, né Não coloquem coisas padrão, não O que que ficaria melhor com ele? Ficaria melhor com o pneu de grip Tá, mas ó, 306 por hora, top, hein Tá vendo que é bom pelo menos chegar nos 300 por hora, velho, ó Tem um Corvette ali colado na gente Tem um Corvette ali colado na gente Maleta chegando, galera Vamos lá, dois segundos de diferença aqui, velho Vamos ter que ganhar E os outros inimigos estão lá atrás E é outro Coveste atrás da gente Então realmente Coveste e Zabiste nesse jogo aqui Nossa, e a dirigibilidade dele é muito melhor, velho Que os Muscle, galera É muito melhor que os Muscle, a dirigibilidade Ó, 300 por hora rapidinho Vambora, vai dar Beleza, velho É isso, galera É isso E lembrando, galera Já liberamos aqui a Boss Race contra o Darius, né, mano Só que a gente não vai fazer ela por enquanto Vamos fazer ela mais pra frente Vamos primeiro Ganhar todo Recuperar, na verdade Todos os territórios que a gente perdeu Todas as corridas que a gente perdeu E fazer as que faltam aqui Pra depois enfrentar o Darius Beleza, galera? Então vai ter muito conteúdo ainda, cara Vamos lá Vamos recuperar um pouco aqui dos territórios Que nós perdemos, galera Vamos embora Vou desativar aqui o Sal, né, mano Que o Sal, vocês sabem que ele é um absurdo Quando desativa ali A habilidade dele Ele dá aula mesmo E vambora Nossa, eu quero desativar você, velho Sai fora, velho Aí, ó Olha isso, velho Como que anda o carro dele Mas o nosso é Ah, ô, Sal Ô, Sal É sério isso? Nossa, o Corvette anda demais Olha isso, cara Ele pulou igual o Brian O'Connor ainda, velho Tá louco, Sal Sai fora, mano Tá louco, Sal Sai fora, mano O que é isso? Sai, sai Boa, galera, é nosso, velho Ah, o Sal aqui Mano, o Sal é um absurdo, velho, que isso Anda muito, cara, o carro dele Tá louco Mano, quando desativa Mano, desativa é a habilidade do Sal, galera Quando desativa a habilidade dele Ele vira simplesmente um monstro Ele fica imparável, velho Tá louco, cara E agora bastante polícia aqui pra gente se pistar Bastante não, né Onda Civiczinho básico Vou fingir que vamos pra lá e vamos pra cá Aí, ó, uma Uma virada de corpo ali já Toma Toma Polícia de jogo aqui é muito mais burra do que o do Monchote É muito mais burra É muito mais burra que a do Monchote A polícia desse jogo aqui Realmente eles não quiseram dar um foco mesmo, velho Eles falaram assim, ah, polícia? Foda-se Simplesmente isso que eles fizeram, velho Porque, que polícia é mais burra, viu? Então, beleza, velho É isso aí Cool down Chegamos Mas, então, galera Vou ficando no vídeo de hoje por aqui, cara Com o nosso Corveteiro Espero que estejam Espero que tenham gostado, velho Arregaça no like aí, galera Se inscrevam no canal Tamo junto mesmo De verdade, velho Muito obrigado pelo apoio de todo mundo, galera Tamo junto É isso aí Falou, então E até o próximo vídeo Galera, amanhã tem mais vídeo aqui de cabo Pra vocês Conto com o apoio de vocês, galera Fui!